As águias são os verdadeiros reis das aves, com garras e bico poderosos, rápidas asas fortes e uma visão aguçada. As águias são os predadores ideais, corajosas ao ponto de não temerem nem mesmo animais grandes e predatórios. Elas não desperdiçam esforço para alcançar sua presa e atacam sem misericórdia. Se você quer ver algumas das aves de rapina mais poderosas em ação, por favor, não vá a lugar nenhum. Vamos começar! Falcões coelheiros Eles caçam pequenos mamíferos, incluindo coelhos. Qualquer mamífero que conseguirem capturar será comido. Os falcões não matam por diversão, mas sim para sua própria sobrevivência. Esse falcão à vista presa, um coelho jack, mas o coelho é rápido e não será fácil de pegar. O falcão de Heres não caça sozinho, ele prefere caçar em grupo e pode ser mortal mesmo para um coelho jack rápido. E no final, acabou se tornando uma bela refeição para essa família de falcões de Heres. Neste clipe, podemos ver esse falcão pegando o coelho e prendendo-o ao chão. Mas que surpresa! O coelho parece estar vivo enquanto está sendo caçado. Acho que esse falcão espera até que o coelho não tenha mais energia para lutar e então o devora no almoço. Lagartos-monitores Essa águia marcial é a maior águia da África, capturando um dos maiores lagartos da África e arrancando seus olhos enquanto ele tenta escapar. Segundo o cinegrafista, levou cerca de 5 horas para que o lagarto finalmente desistisse. Você sabia que as garras e o bico da águia são armas perigosas? Uma vez que as garras se fecham, é impossível escapar. Neste vídeo, você pode ver outra águia marcial matando 4 dos maiores lagartos da África. A primeira parte do lagarto que ela consumiu foram os ovos, uma excelente refeição para a águia. Esse lagarto-monitor conseguiu levar a águia até a estrada, então a águia esperou até que o lagarto não tivesse mais energia para lutar. O prendeu para o último banquete. Águia caçando pássaros A águia pescadora africana é uma espécie grande de águia encontrada em toda a África subsariana, perto de águas abertas. Elas são carnívoras e se alimentam principalmente de peixes, porém também caçam pássaros, como você pode ver neste vídeo. Esta águia pescadora africana mostra sua superioridade e lança um ataque no ar com precisão, acabando por ter uma bela refeição. Os falcões são um dos principais predadores e inimigos naturais dos pombos, também são conhecidos por se alimentarem de pombos. Mas isso não é uma parte regular da dieta desses animais. Este vídeo chocante mostra um falcão atacando um pombo e arrancando suas penas antes de finalmente chegar às partes carnudas. Macacos Esta águia coroada acabou de matar um macaco mongol, como podemos ver neste clipe. A águia tenta decolar com sua presa, mas é muito pesada. A águia fica inquieta e voa para uma árvore próxima, deixando sua presa à beira da estrada. A águia arpia é uma das mais poderosas aves de rapina, com sua incrível visão afiada como uma navalha. Seus olhos conseguem avistar presas a mais de 2 quilômetros de distância. Águia caçando o bode da montanha Como as cabras da montanha vivem nas terras altas, elas podem ser facilmente avistadas pelas águias. Como você pode ver neste vídeo, as águias são incrivelmente poderosas. Um bode de 70 quilos é levantado no ar e jogado de um penhasco rochoso. Essa águia espera que a força da gravidade mate sua presa, e este não é o primeiro registro desse tipo de comportamento em filme. Essas águias douradas têm uma aderência incrível e uma técnica de caça incrível para subjugar o camurça. A águia começa agarrando o bode com suas garras afiadas e tenta arrastá-lo pelo penhasco da montanha. O bode desce correndo à montanha, tentando desesperadamente se livrar da águia atacante, mas não é fácil. Conforme desce, ambos colidem com uma enorme rocha, mas a águia ainda se segura. Águia caçando cobra A águia cobreira é uma das maiores espécies de aves de sua família. Como o nome sugere, sua plumagem é completamente marrom, e elas se alimentam principalmente de cobras. Elas não são imunes ao veneno de qualquer cobra venenosa, mas essas aves predatórias são muito proficientes em matar e capturar suas presas. A águia de barriga branca se alimenta principalmente de animais aquáticos, como peixes, tartarugas e cobras marinhas, como você pode ver neste clipe. A cobra tenta lutar de volta, mesmo no ar, ela ainda consegue morder. E finalmente a águia leva a cobra de volta para o ninho para alimentar sua família. A águia serpentária é uma ave de rapina de tamanho médio encontrada em habitats florestais em regiões tropicais. As águias são um dos muitos predadores de cobras na natureza, apesar de não serem imunes ao veneno de cobra. Elas atacam as cobras de cima, pegam-nas e as esmagam com suas garras, como você pode ver neste clipe. Como você pode ver neste vídeo, esta iguana é poderosa e continua tentando escapar para a água, mas é tarde demais. O falcão agarra suas garras na iguana e a machuca. Cisnes Esse vídeo chocante mostra uma águia de calda branca gigante comendo um filhote de cisne. Mas esse filhote de cisne é muito pequeno para o jantar deles. As águias de calda branca são carnívoras e sua dieta consiste apenas de carne. Elas comem cerca de 500 a 600 gramas de comida por dia. A águia de calda branca é um predador de topo sem predadores naturais próprios. As únicas ameaças que ela enfrenta são dos seres humanos. Em seguida, essa águia de calda branca parte para o ataque em pleno voo e enfrenta uma ganso na água. O ataque súbito e rápido da águia torna a caçada quase sempre bem-sucedida. O ganso tenta escapar, mas isso simplesmente não acontece. Um ganso não tem chance alguma de sobreviver quando as garras se fecham. É impossível escapar. Águia caçando raposa Esta águia dourada avistou uma raposa na planície. A raposa, ao perceber o perigo, começou a correr o mais rápido que pôde. E você pode ver como a águia tenta agarrá-la enquanto ela corre. Os golpes precisos das enormes garras da águia não deixam chance de fuga para a raposa. Veja como essa águia é poderosa ao segurar uma raposa. Não é uma presa pequena, é uma raposa. É impressionante. Este clipe é incrível. A águia decola com uma raposa de 10 quilos presa em suas garras. Às vezes, a natureza é cruel e até mesmo aterrorizante, apesar de ser majestosamente bela. Espero que tenha gostado deste vídeo. Por favor, se inscreva e deixe um like. Não se esqueça de conferir nossos outros vídeos e obrigado por assistir.